Nenhum processo desse tipo é agradável. A governadora também... Ninguém gosta de estar aí fiscalizando moto, pedindo documento, fazendo algum tipo de fiscalização. Esse tipo de processo nunca é uma coisa agradável. No entanto, a previsão, a prevenção desse processo numa região que cresce todos os dias, vocês são exemplos disso, que tem que administrar cada vez mais os problemas, as dores, que eu chamo das dores do crescimento, exigem determinadas medidas. E elas, obviamente, podem ser contemporizadas, podem ser feitas de formas diferentes. No caso dos nossos governos, das nossas visões, sempre são de forma muito humana, de forma muito acessível, muito preventiva, porém educacional, você disse. Primeira, com a isenção, né? Exatamente. O início desse processo, é bom lembrar, foi justamente a isenção das motos abaixo de 150. E foi uma isenção dada para zerar as dívidas de pessoas que precisam. E não para, por exemplo, perdoar a dívida do ruralista. Eu acho que é muito bacana, quando a gente vê gente falando desse tipo de processo, às vezes criticando, perdoa a multa dos motos e tal, agora todo mundo vai deixar de pagar. Não é isso, não. A maior parte disso estava prescrito, inclusive. Não ia receber nunca. Agora, nós precisamos ajudar também a reiniciar um processo financeiro, dar um crédito para a pessoa que estava 10 anos sem poder pagar a regularização do seu veículo, e que precisava disso para trabalhar. E esse início de processo já foi uma grande coisa. Enquanto isso, outros estão isentando dívidas trilionárias de ruralistas por aí. Gente que tem muito dinheiro, e que fica aí perdoado com as suas dívidas, a perder de vista. Companhias de petróleo internacional que deixam de pagar impostos, enfim. Então é uma visão diferente. Agora, essa questão da fiscalização, ela é necessária pelo seguinte, gente. Eu acompanhei esse processo historicamente em Mossoró, na região do petróleo, quando o petróleo surgiu, também era uma região deprimida economicamente, e de repente chega em 10 anos um volume de dinheiro de circulação muito forte. E naturalmente surge a violência. Naturalmente surgem pessoas que vêm de fora, começam a haver roubo de veículos, começam a haver um comércio paralelo de veículos roubados, começam a haver o uso desses veículos para assaltos. Então, esse processo de fiscalização, às vezes, vai ser necessário. E às vezes é um período inicial, viu, prefeito? Que dá aquele primeiro ruído, né? E depois vai se ajustando para dentro de um processo mais regular. O fato é que a gente tem que se acostumar a lidar com as mazelas que aparecem dos grandes investimentos, mas principalmente saber desfrutar, saber tirar as parcerias socioambientais, a pavimentação de um acesso, as parcerias educacionais que as empresas vêm trazendo, enfim, negociar. Alguns prefeitos estão aqui hoje, e hoje já fazem parte de um resultado de parcerias em São Miguel, em Pedra Grande, em Parazinho. Quantas cidades dessas negociaram, conversaram com a empresa, receberam projetos importantes, nesse momento em que falta dinheiro no Estado, falta dinheiro no Governo Federal, falta dinheiro na Prefeitura, principalmente. É uma dureza administrar uma Prefeitura hoje. A gente sabe que é basicamente administrar crise escassez, não é, prefeito? Então, vamos aproveitar o ciclo econômico que a gente está vivendo e, por fim, uma notícia boa. Nós recebemos três empresas, ultimamente, lá no Estado, que tem a ver, lá no governo, que tem a ver com o investimento aqui no Mato Grande. Três especificamente, entre outras. E esse investimento comprometido delas pode chegar a 1,2 bilhões de reais nos próximos quatro anos. Isso significa que a gente vai ter aí pelo menos 300 milhões de compras locais. Então, vamos nos preparar, preparar o comerciante, preparar a garotada e os jovens para poderem trabalhar nesses parques eólicos, nessas obras, voltar a ressuscitar toda essa operação aqui. Em dois anos, três anos, andou um pouco caída, mas nós vamos ter agora novas construções, novos engrandimentos, que vão gerar bastante dinheiro circulando na economia daqui. E vamos combater as mazelas. A falta de planejamento, às vezes, urbano, o processo de circulação das pessoas, esse processo da violência que tem que ser combatido na raiz. Porque se não fizer isso agora, depois é muito pior. Vai ter assalto armado aí, para cima e para baixo, facções criminosas se instalando na região, que sabem que circula dinheiro. E aqui tem folha de pagamento no final do mês para pagar. Tem imagens já aí de aerogerador, dentro do aerogerador, o cara assaltando o técnico da empresa. Então, nós não queremos que aconteça isso. Temos que dificultar esse processo, claro, com respeito ao cidadão. E o maior exemplo de respeito ao cidadão, o governador, é exatamente essa estrutura aqui. Então, não há absolutamente nenhuma inconsistência nas atividades, apenas o necessário para atender a dor do crescimento, do bom crescimento do Mato Grande. Muito obrigado a todos, nós estamos sempre à disposição. Esse mandato é do Mato Grande. Quero dizer que eu me sinto uma pessoa da região do Mato Grande. Não sou cidadão camarense, gente, eu não recebi o título, mas muitas cidades aqui já nos conhecem, conhecem o nosso trabalho, e eu me sinto, de fato, um senador do Mato Grande. Podem contar com o senador do Mato Grande, sucedendo a senadora Fátima Bezerra e ajudando ela no governo. Muito obrigado a todos.